Muito boa noite galera, estamos aqui mais uma vez só com as celebridades, esse cara aqui hoje que está aqui, vocês vão pirar, vocês vão pagar o madeira, como é que vocês estão minha galera, como é que vocês estão meus companheiros, companhidos né, que é quase um casamento. Boa noite, boa noite ao nosso convidado, boa noite galera da mesa, boa noite a você que está assistindo aí, agora no link, que vai assistir essa conversa depois também, eu estou feliz demais cara, apesar dos imprevistos que a gente teve aí, sempre dá um beozinho ali, uma coisa aqui, normal, estamos aí, estamos firmão. Online. Galera, eu só tenho a agradecer mais uma vez aqui estar junto com vocês, cara, é bom demais, agradecer nosso convidado por ter topado nosso convite aqui, cara, satisfação, vamos trocar outras ideias da hora aqui. E fala aí pra gente, quem que é o DJ Daniel de Mello? Cara, boa noite pessoal aí, pessoal que está assistindo ao vivo e que vai assistir depois aí. Cara, o DJ Daniel de Mello é um DJ, um pesquisador, um consultor musical, é um cara que tenta levar uma boa música pra galera na noite cara. É isso, basicamente é isso. Ó, da hora demais. Isso aí. E muito tempo de caminhada, né bicho? Cara, tenho 15 anos já, velho. 15 anos já. Esse bagagem está cheio de história pra contar aí, tá ligado? Eu falo pro pessoal, o pessoal pergunta, quanto tempo você tem de carreira, Daniel, que você já toca? Aí eu falo, aí eu vou fazer as contas. Falei, cara, 15 anos já, velho. E se for puxar, ainda vem um pouquinho mais pra trás, né? Cara, com a música mesmo, eu trabalho a vida inteira, né velho? A vida toda. Só trabalhei com música até hoje. Vendendo disco, gravando CD pirata, DVD pirata. Aí, como é que é? Como é que era esse rolê aí, bicho? Tinha o PC? Tinha o servidor piratão? Cara, tinha. Na verdade é o seguinte, eu, cara, vamos contar porque a loja não existe mais, né? Eu trabalhei, eu sempre vendi disco, né? A vida inteira vendendo disco. E eu trabalhava no Bazar Paulistinha. Nossa, pode crer. Vendi uns discos de rock, né mano? Vendi coisa demais lá. Aí, cara, só que DVD, CD e vinil sempre foi muito caro, né velho? Muito, né mano? Na época sempre foi muito caro. Aí chegavam os brotes e falavam, cara, lançou o DVD do fulano, lançou o CD do fulano, queria. Só que, sei lá, velho, pagasse 50 contas num DVD, na época era muita coisa, né? Já comigo. É puxado. Eu falei, então, deixa eu te falar. 15 continhos aí não rola não, velho. Ah, eu ia gravar lá mesmo, velho. Descolava. E como é que fazia pra... Era o CD já ou era o vinil? Era o CD. CDzão, né? Você chegou a pegar a sépia do vinil, bicho? Eu peguei só por alto. No finalzinho, velho. No finalzinho. Eu peguei só por alto também, mano. Pra vender, pra vender, foi bem no final, né? Bota fé. Bem no final mesmo. E eu conheci a parada dos vinil, mano, que meu pai tinha uma pá de vinilzão guardado em casa assim, velho. Cadê os vinil, velho? E tinha vitrolona. Mano, e eu dei eu pros outros, saca. Hoje em dia essa parada vale, velho. Pô, essas histórias doem, velho. Essas histórias doem, velho. É, mano. Deu pros outros, saca. Esse pra trás eu até questionei. Falei, ah, pai, cadê aquelas paradas? O pai tinha a vitrolinha que tocava, mano, tá ligado? Tem nem a vitrola mais. Não, acho que a vitrola estragou, tá lá a parada, saca. Ele tá lá na missão de arrumar lá. É o Rob dele, tá ligado? Todo dia eu falo, ah, hoje eu vou arrumar essa porra. Ele nunca arruma, tá ligado? É só falar. É de boa mesmo. Tranquilo. Mas e daí, mano? Aí você começou, pai, já se envolveu na música já bem cedo com essas paradas já, da pirataria. Só que, cara, quanto tempo a gente tem de só, né, velho? Quanto tempo a gente tem de programa? Cara, eu... Cara, minha primeira ideia de música pra poder... Eu comecei pesquisando, né? Comecei pesquisando. Minha ideia sempre foi pesquisar a música e tal. Porque aconteceu um fato na minha vida... Mano, vamos contar tudo, né? Mas se for pra falar, vamos falar tudo. Mete a boca no trombone. Eu sou de São Paulo, né? Morava em São Paulo e tal. Família toda. E, cara, lá em casa era tipo... Todo mundo odeia o Cris, velho. Né? Tipo assim, era todo mundo preso no apartamento. Que era na Coab ali e tal, em Osasco. Você é um filho? É, velho. De jeito aí. Então a gente não tinha o que fazer muito, né? E meu pai e minha mãe sempre foram muito de boa, bem tranquilo. Só que aí um dia, velho... Aí eu acordei cedão, né? Acordei bem cedo, assim. Fui no banheiro, assim, e tal. E meu pai e minha mãe estavam brigando. E eles nunca brigavam, velho. Caralho. Nunca vi meu pai e minha mãe brigando, assim, e tal, né? E eles brigando, né, velho? Aí... É sério, né? Pois é, na cozinha, assim... Aí... Nem sei se vocês lembram disso, mas eu nunca esqueci disso. Aí ele... Beleza, ele saiu, foi trabalhar e tal. E eu fiquei com aquele treino na cabeça, né, velho? Aí de noite eu chego, tipo assim, eu acordo assim... E tem uma música rolando na sala. Na vitrola, né, e tal. Aí eu falei... Oi, pai, aí, que não sei o quê e tal. Aí ele meio triste, assim, aí ele foi e falou assim... Nossa, não queria que você tivesse visto a briga, não sei o quê e tal. Desculpa. Eu comprei esse disco pra você. Que doido. Aí eu parei, fiquei ouvindo, vi a capa do disco, assim, e tal. Mano, mas menina, né, velho? Que disco era esse, cara? Era menino. Então, ó a fita. Menina, aí eu falei... Cara, deixa eu ir pra lá, né? Só que aí depois ficou mais velho, eu fui entender o que era a música, aquela coisa toda. Aí eu... Falei, cara... E aquele disco, hein, velho? Que meu pai me deu aquela vez lá, velho, que já era. Pois é, e não tinha mais o disco e tal, aí eu falei... Cara, e lá vai eu. Tipo assim, eu lembrava meio que da melodia da música, mas... Bem nesse começo não tinha internet pra você sair pesquisando, igual tem hoje, né? Nossa senhora, era canseiro. Nossa, era triste, velho. Mas que tinham cifras no começo ali, que você arranhava alguma coisa. Isso, bem isso, bem no começo. Cara, aí o que que eu fazia? Eu ia comprando disco, né, velho? Comprando disco. Falei, cara, é homem, e o cara tinha cabelo liso, pensava mais ou menos assim, né? Falei, fui comprando. E fui comprando disco, velho. Fiquei comprando, comprando, comprando. Falei achar, em busca do cara, mano. Em busca do cara, velho, desse disco. E aí eu nunca perguntei pro meu pai, nunca tive coragem de perguntar o que disse que era. Caralho, velho. Aí eu falei, cara, que que é isso? Aí eu falei, não, beleza, né? Deixei pra lá. Aí fui trabalhar na loja de disco, que tal. Sonhando com disco. Sonhando com disco, velho. Aí eu falei, cara, cansei. Enquanto isso, eu já tinha um monte de disco, né, velho? E é só música brasileira, né? Sem precisar de música brasileira. Aí um dia, lá no Basar Paulistinho, uma senhora chegou e falou assim... Então, tá saindo a propaganda na Globo lá do disco novo do Gessé, que saiu, não sei o que e tal. Você tem? Aí eu falei, não, tem. Fui lá, peguei o disco e tal. Aí ela, então, coloca a faixa 2 do lado B aí pra nós, só pra ver se é. Aí eu fui, cara, coloquei. Quando eu coloquei assim, mano, comecei a chorar, velho. Era a música. Era a música, velho. Gessé, mano. Pirei. Pô de solidão. Aí a mulher falou, então dá, obrigado. Foi embora, velho. Ué? Nem comprou o disco. Ela só foi lá pra te mostrar o seu. Fez a missão dela, mano. É, fez a missão dela. Só chegou e te tirou a oportunidade. Cara, aí depois disso, cara, que eu meti as caras mesmo na música, assim, de falar assim, cara, eu vou pesquisar e vou começar a fazer uns rolês em cima da música mesmo. E montei um blog de música.